Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É, uma cara aí pra todo mundo aí, né? Isso. Hoje eu vou preparar uma jantazinha da noite aqui. É. Vou cozinhar essa brobazinha aqui, ó. Ela tá aqui, vou botar ela com a doutorazinha, tirar esse acessimento dela que tá aí por cima. Hum. E vou preparar um cuscuz com verdura e chá. A chaca tá aqui, ó. Muito bem. Né? E aqui eu vou assar essas pistequinhas, essas filézinhas de pidade. Sim. Que eu vou ter uma rovela assim, ó. Pra montar. Pra montar e vai assar. Isso aqui eu vou assar no óleo, sabe? Eu mesmo parei de trigo. Aí pra depois eu assar no óleo, tem pra acompanhar nossos cuscuzes, né? É sim. Cuscuzes é a broma, vamos ganhar, né? Isso. Agora primeiro eu vou tratar aqui essa broma, né? Muito bem. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê ela, hein, mãe? É? Cheguinho... É, o meu. Tá ali, ó. Olha, minha gente. Ele tem que estar sabendo, minha gente. Ei. Você vai estar no príncipe. Chiu. Olha, mãezinha. Olha, mãezinha. Já tá brindando. Dê oi pro povo. Tá, tá sabendo que só. Mas tão medroso. Foi domingo, tá sabendo? Foi domingo. Já tá com... Hoje há três dias, né? Três dias. É, tá aqui. Uns oito dias, tá bem sabido. Já. Agora ele ainda é meio medroso, né, mãe? Tem medo da galinha, tem medo dos outros gatos. Ah, é? É. Que tu... Agora tem medo da galinha. Das galinhas. Qual que é a pinto? Será que ela não tinha galinha, não? Não sei. Acho que tinha, porque ela era lá, vinha mais na caixa, né? Aí. É, vinha mais o irmão. Eu sei de medo. É, mas agora tá esperto. É? Tá esperto. Ele gosta mais de brincar sozinho do que com os outros. E é? É, fica pulando de um lado pro outro nas caixas. Olha o logo, ele tá aqui nem chico aí. É. É. Já tem falo aqui na leite. É que tá acostumando aí, tá com todos os dias, ó. Eita, o fogo de mãe tá ali, acesa. Tá vendo que ela fez? Tá preparando o cuscuz, né, mãe? Pessoal, boa tarde. É, tô preparando o cuscuzinho, né? Aqui, o cuscuz. Vou tomar a bala aqui agora, pra tomar aqui. Daqui a pouco, arrumar a bala para o cuscuzinho, né? É isso. Começa a fazer lá. Tá. Tá. Já cortou a abóbora, tá lavando agora. É, lavando as queixas. É. Olha o 24 minutos, boa pra vocês. É, boa mesmo. Se a gente partiu, deixou essa aqui, foi? Porque a gente vai folgar ela aqui. Tá, porque a gente vai folgar ela. Lachou o bolinho. Pssiu. Ó, ó. Pssiu. 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 Pronto, né? Ó, já é colocar no fogo, né? Já golei a água, não está ali. Deixa eu ver, tá aí, ó, a abóbora. Certo. Abóbora de soco não merece, né? Não. Só que está lindo ele falando, tá? Pode sair ele. Ele deixa cozinhar agora, né? É, rapaz. E agora eu vou cortar a chave pra escaldar ela. Só deixou bem. Ele fica assim, na casa, correndo. Ei, mais pé aqui, ó. Tem que ter cuidado pra não pisar. É? Esse que é grande. Sim, tem que ter. Ó, não é grande. Acho que tu vai espreitar a chave. Bom, o palhaque já cortou a chave, não foi? Já não. Vou ter aqui a chave. Vamos escalar da nossa vasinha aqui. Certo. Vamos fritar as coisas depois, né? Muito bem. É isso. Ele aqui é bem fricado assim, ó. Foi. Não tem mistura não, aqui. Eu já vou fritar esse modo de peixe aí, ó. Os filés de peixe aí. Só as portas aí, que eu pedi o fideigo aí, ó. Isso aqui, ó. Espera que o fideigo é grande, sabe? Foi. Aquele fideigo. Aí era grande o maio, mas eu já esperei. É, olha. Aí eu aproveitei. Já vim, mas eu já vou fritar aqui dali, né? Pronto, é. Eu vou fritar o cafezinho agora à noite. Exatamente. Pode voltar aqui um pouco. Pronto, muito bem. Vai. Depois eu já vou fritar, né? É isso. Pronto, continuando agora, né, pai? É, agora aqui eu vou fritar, dar uma fritada na chá. É, aquela já escaldou, ó. Aí ela já tá ali, a cebola, o tomate, pimental e encher o verde. Vou encher o verde. É, eu vou derreter a manteiga e vou fritar a chá na manteiga, assim, sabe? Uhum. Dá pra derreter logo aqui. Certo. Daqui eu vou ver com a chá, só quando ela derreter eu boto a chá na chá. É isso. Aí eu vou usar o adião agora. É. Só a manteiga mesmo, sabe? Uhum. Isso aqui é mais gostoso. Uhum. Daqui é que eu vou fritar esses filés de peixe aqui, ó. Essas postezinhas que eu fiz, não foi? Foi. Você vai descongelar um pouquinho, tá? Não é de congelar, né? É, tá congelado ainda. Tá ligado aí, vou descongelar. E o meu já tá ali, ó, com o cuscuz pôndo pelo fogo, né, mãe? Pronto, meu pai. Já tá arrumadinho, né? É. Tá botando o fogo ali, não é? É isto. Agora tem uma jata bem... Desperaceada, né, mãe? É, pai? É, pai. Hora pra achar a chave aqui, tá? Certo. A manteiga verdeu. A manteiga tem que ter reto, né? É, rapidinho. É. Aqui eu dou uma fritada bem boa na chave, sabe? Hum, que bem. Vou dar uma fritada bem boa nela aí que eu venho com as verduras pra pitar aqui, tá? Certo. Toma mais ela aí. Almo pro fulharinho, foi? Já. Tá. Bora passar a passo, mas vai ficar, né? É isso. O pai fez o que agora? Eu vou botar um pouquinho de coral na analogia. E agora eu vou botar a cebola, sabe? É, deixa eu ligar o flash aqui e tá desligado. Tá? Aqui eu vou botar a cebola. Certo. E o tomaco tá boto depois, certo? Sim. O tomaco tá boto quase quando eu vou botar o coxinho. É. Não, ele coi, derretou tudo isso, macho, sabe? É. Pronto. Sempre aqui, viu? Dá uma fritada ali. Então, pegar uma fritada agora, né? É, dá uma fritada aqui na marcha com a cebola branca, sabe? Certo. Depois eu comer a casa das coisas. Calhado com o mate, com o pimental e o fiofé, certo? Pronto. Contando aqui com o vídeo, né, pai? Ó, agora aqui, já tem uns ralzinhos. Aqui nesse esportazinho que eu pedi te dar agora. Foi? Uhum. Aqui, ficou de maravilhosa. É. Não é? Ó. Já provou, não foi? Por favor. Aqui eu vou dar uma sacudidazinha ali. Pare de trigo, né? É. E quando eu for fritar, ela não cola na ravia. É verdade. Fica bem fofinha, sabe? Uhum. É. Aqui eu vou botar o pimental, botei a cebola. Agora eu vou botar o tomate aqui, né? Pra dar uma frutadinha dele bem pouquinho. Quer ver também. Tá lindo e dá uma mexida aí. Deixa eu olhar a minha broma como é que tá ficando ali, cara. Tem a broma também, né? Tá. Vamos lá bater. Aqui ela tá quase boa, tá na broma. Aqui não pode acertar muito não, senão o tomate é reto, tá? Isso aqui é pra nós operar um cuscudinho na destina aqui, né? Shark. Um tomate, cebola, pimentão e o gerupelo, né? Aí é tudo que tá na manteiga aqui. Pronto, eu já posso ligar aqui já. É. Colocou. Vamos olhar uma cabra aqui, né? Essa aqui é pra gritar as pontinhas de filapa, né? Uhum. É. Peguei essa vareira grande que ela... Tá logo muito, né? Bota logo de uma vez. Deixa eu ver. Ó. Agora eu vou botar pra... Quando eu atiro... Pronto, né, vai? Ó, porque o pijão tá bem... O pijão já tá bem quente aqui, sabe? Tá. Olha lá. Olha lá, gente, tá. O pijão já fica, sabe? É. O pijão já fica, sabe? Né? É verdade. Aqui fica melhor. O pijão já fica, né? É. O pijão já fica, né? É? É. O pijão já fica, né? É? Ó. Vamos escorrer a broda que já está boa aqui, né? Vou desenhar um número aqui, né? O macete tapou. Vamos ver? Vou ver. Pronto, pai. Dá uma virada aqui? É. Vamos pegar a tainha para virar lá, pai. Vira. É. Vamos ver a tainha aqui, não dá? Tá, viu? Deixa duplo para virar. Vamos colocar aí? É. Vamos ver daqui com gato. A gente vai gerar logo o jeito de leito. Está ficando, não é? E aí você está falando? Tá. Humm. 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 E tem um lado que a saída é grande, aí não pega bem direitinho não, né, sabe? Sim. Aí depois acaba, dá uma agitada melhor, sabe? Vou passar aqui. Vou passar o outro lado agora. É, o outro lado aqui. Tá bom, pessoal. É, a água tá aí pra enfriar, tá? É. Vou desligar todo o cuscuz e tá bom, não? Pronto, pessoal, agora chegou a hora de me tirar o cuscuzinho, vai pra ele. Aí, prepara o cuscuzinho nordestinhozinho aqui, né? É. O peixe já tá quase ficando aí já, né? Uhum. É. A Natália vai comprar aquele peixe, mãe, a Natália? Não, acho que é leite. Quer que é leite, é? É leite de gado. É. A Natália não sabe o que é o ano. A Natália não tem seu gosto, né? É verdade. A Natália é tu, só. Uhum, é. Eu não vou comprar ele, só o cuscuz. Vamos fazer pouco, né? Pra não destruir tanto. É? Porque a gente vai só, é, pai e mãe, né? Só o cuscuz. E a Natália vai comer cozin, né? É, é verdade. A Natália é leite e tu vai querer cocado, né? É, vou querer frango e a Natália é leite. O peixe eu gosto mais, ele é cozinhado. Oi? É, o peixe eu gosto mais cozinhado. O que? Aí, pessoal, nosso jantar aqui ficou pronto, foi? Nossa, aqui está um jantarzinho, uma delícia aqui, viu? Foi. Não tá? Delicioso mesmo. É. Aqui é abóbora, pessoal. Cuscuz, tem abóbora, tem peixe frito aí, ó. É. Ó, peixe. Abóbora, tem abóbora, tem abóbora, tem aparelho, né? Acabou demais. Você cozinhando. É bom também. Quer comer aqui ou não? Comer ali, isso. Aí, eu vou te mandar, pessoal, pra firmar, nós três estamos jantando, né? É. Eu gosto de comer fracasso, mas eu não gosto não fracasso. E é? É. Eu gosto de comer fracasso, né? É, eu gosto de comer fracasso também. E é, né? Queira que eu boto com fracasso, porque eu tenho ouvido. Mas a fracasso é gostosa. É lavadinha, né? É. Pronto, pessoal. Todo mundo ali já está com seus pratos. Delícia, tá? É, já comendo, né? Delícia. Que delícia, né, mãe? Olha, bem sequinho, viu? Tá. Agora tem carma que ela vai dar, não tem? Tem, vai. Mas depois vai jantar, né? É, daqui a pouco eu jantar. Vou comer custos com leite, né? Custos com leite é bom. Pergurar é uma bola também. E é? Eu tô demais. Tá um jantar delicioso, minha gente. Tá, viu? Bom, pessoal, então isso foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. É, tchau aí. Uma boa noite aí pra todos vocês aí, né? Tchau, pessoal. Tchau, abraço a todos vocês. É isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.